Olá, seja bem-vindo, aqui Ezequiel Cordeiro explicando mais uma vez questões escatológicas difíceis que nos ensinaram errado. Muitos evangélicos nos dias de hoje acreditam que Jesus vem de maneira secreta para arrebatar os crentes que já morreram e os vivos. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, de repente pessoas em todo o mundo vão desaparecer secretamente. Mas será que o arrebatamento será secreto mesmo? E como fica a questão da primeira ressurreição? Então vamos analisar os textos que falam do arrebatamento secreto e da ressurreição dos santos. Mateus 24, 27 diz que primeiro Jesus virá como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até ao ocidente. Ele aparecerá no céu visivelmente e todas as pessoas verão Jesus sobre as nuvens do céu. Em seguida os anjos ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Jesus disse que na sua vinda estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e deixada outra. Você aprendeu que aquele que será levado é o crente arrebatado. Só que não, o que será levado é o não salvo. Eu já falei sobre essa questão em outro vídeo, mas como alguns tem dificuldade para entender esse texto e ainda me escrevem dizendo que não entenderam? Então vou explicar melhor neste vídeo. Vamos ler com atenção o texto. Mateus 24, 37 diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Guarde bem essa palavra, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. O texto não está dizendo que o que será levado é o crente salvo. Nos dias de Noé, o que foi levado era aquele que pereceu. Noé e sua família não foram levados no dilúvio. Os levados no dilúvio foram os desapercebidos. Noé estava preparado e sabia quando o dilúvio viria. Um será levado, irá perecer, e outro deixado, será guardado e preservado. E para explicar melhor ainda essa questão, tem outro texto que reforça esta verdade. É a parábola do joio e trigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai e de família indo ter com ele disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O joio crescerá no meio do trigo e só será tirado, separado, no último dia, quando Jesus vier com seus anjos. Então os anjos farão a separação, tirando o joio do meio do trigo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E isso vai acontecer no fim do mundo, conforme diz o texto, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Isso vai acontecer no dia do arrebatamento, no fim do mundo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então os deixados são os que se salvam, e os que são levados são os que se perdem. Bem, acho que agora não preciso explicar mais nada sobre essa questão. Vamos então para a próxima questão. Tanto a visão pré-tribulacionismo como a pós-tribulacionismo, ambas ensinam que a primeira ressurreição ocorrerá no arrebatamento da igreja. A diferença é que a visão pré-tribulacionista ensina que haverá uma primeira ressurreição dos salvos antes da grande tribulação, quando Jesus vier arrebatar a igreja, e outra ressurreição, a dos ímpios, que acontecerá sete anos depois. Já na visão pós-tribulacionismo, ressurreição e arrebatamento acontecerão na vinda de Jesus, só que na grande tribulação, pois a primeira ressurreição acontecerá junto com o arrebatamento e ao toque da última trombeta. 1 Coríntios 15, 52 Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A vinda de Jesus acontecerá nesta ordem. 1 Ante a última trombeta 2 Os mortos ressuscitarão Esses são os que morreram em Cristo 3 Os salvos serão transformados Num piscar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão e, por último, seremos transformados. Eu já vi muitos ensinarem que, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Não! O texto não está dizendo isso. O texto diz, num piscar de olhos, seremos transformados, não arrebatados. O ensino pré-tribulacionista diz que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Mas, e como explicar a ressurreição dos mortos, que também acontecerá junto com o arrebatamento e ao toque da última trombeta? Bem, antes de continuar, eu quero saber se você está gostando, se você está gostando dos vídeos sobre escatologia. Por isso, já deixe o seu like. Ele é muito importante para fortalecer o canal. Então, vamos continuar. Paulo nos ensinou que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento acontecerão ante a última trombeta. Tudo acontecerá ao toque da última trombeta, no último dia, no fim. Em Apocalipse 11, 15 diz, Apocalipse 20, 6 Se a primeira ressurreição acontece ante a última trombeta, então o arrebatamento só pode acontecer no final da grande tribulação, no último dia. A vinda de Jesus, a transformação dos salvos e ressurreição acontecem simultaneamente. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E qual seria esse último dia? Depois da grande tribulação. Mas, é claro que no Apocalipse, é mencionado também outras ressurreições que ocorrerão separadas. São ressurreições especiais, como as duas testemunhas que vão ser mortas pelo anticristo. E eles vão ressuscitar. Então, baseado nesses textos que eu citei, a ressurreição não pode acontecer. Não pode acontecer sete anos antes do último dia. Não há base bíblica para afirmarmos isso. A primeira ressurreição acontecerá no último dia, ao toque da última trombeta. Portanto, será no período da grande tribulação. E o arrebatamento será acompanhado de Alarido, voz de arcanjo, ao toque de trombeta. Os anjos irão separar os maus dos bons, os salvos serão transformados e os mortos ressuscitarão. E não tem nada de secreto nisso tudo. Tudo acontecerá simultaneamente no último dia. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.